A Secretaria Nacional de Trânsito lançou a Venda Digital, que possibilita preencher e assinar a documentação para transferência de veículos por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A novidade recém-lançada agiliza a burocracia da compra e venda de veículos e simplifica o processo, que agora pode ser encaminhado pelo celular. É simples e prático, mas com alguns requisitos. Um deles é que a conta gov.br seja a nível prata ou ouro. Para fazer a venda digital, basta ter o aplicativo Carteira Digital de Trânsito instalado no celular e logar com o gov.br. O vendedor preenche a autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, informando o CPF do comprador. O adquirinte é notificado, assina digitalmente, depois o vendedor também assina e a autorização vai para o sistema da Senatran. Para concluir o processo, o novo proprietário deve levar o veículo para ser vistoriado pelo Detran. Finalizado esse procedimento, a comunicação de venda ocorre de forma automática. É necessário pagar as taxas previamente para poder realizar a vistoria. A guia de arrecadação do Detran RS pode ser emitida no site detran.rs.gov.br ou retirada em qualquer centro de registro de veículos automotores. A opção de venda digital não está disponível para quem tem documento de propriedade verde, impresso em papel moeda, certificado de registro de veículo que substitui o antigo documento único de transferência, o DUT. Para esses casos, assim como para veículos de empresas, o processo precisará ser feito pela via convencional.